Agora vamos de futebol. Olha, não bastasse o risco do rebaixamento na Série C do Campeonato Brasileiro, tem mais polêmica no Confiança. Após uma declaração do técnico Roberto Fernandes, o preparador físico Carlinhos pediu demissão. Tá feia a coisa lá no Sabino Ribeiro. Para a torcida, a situação do time é preocupante. Infelizmente, nós torcedores estamos muito chateados porque os resultados não estão acontecendo. Os jogadores concordam. A gente deixou escapar esses jogos dentro de casa, a gente mesmo se colocou nessa situação difícil, né? Só cabe a nós agora trabalhar e tirar o time dessa situação. Logo após o jogo contra o ABC, o técnico Roberto Fernandes concedeu entrevista à imprensa e fez essa declaração polêmica. Ficou muito claro no segundo tempo o momento de uma equipe muito bem preparada, um momento de uma equipe entrosada, um momento de uma equipe com nível de treinamento, né? E um momento de uma equipe remendada, um momento de uma equipe reconstruída e um momento de uma equipe desequilibrada no que diz respeito até a própria condição, né? Então a gente viu como o ABC terminou o jogo e como nós terminamos. A gente terminou se arrastando, né? Chegava pena de ver algumas cenas. Um dia depois, o preparador físico Carlos Alberto falou com a diretoria e pediu para deixar o clube. No futebol é complicado você ser tão direto e tão honesto, né? No momento que eu dei a entrevista falando que a equipe terminou se arrastando e só não viu isso quem não estava no estádio, tá certo? Não quer dizer que a responsabilidade é só do trabalho da preparação física. Quer dizer pelo momento nosso, que tipo de momento nosso? Vários jogadores que não vinham jogando. E eu não falei só da parte física, eu falei também da parte física. Eu disse que a equipe também terminou mal em termos de organização, né? Não tinha tanta lucidez em termos de posicionamento. Então isso é muito natural para uma equipe que passa por um momento como nós estamos passando. O preparador físico da base, Márcio Chagas, é quem assume a vaga. De imediato, quando eu fiquei sabendo da decisão do Carlinhos, eu não indiquei nenhum preparador físico. Eu promovi o da casa. Bom, eu vou ficando por aqui e olha só, a partir de segunda-feira tem novidade aqui na sua TV Atalaia, viu? É a estreia do Balanço Geral Sergipe ao meio-dia e o Atalaia Esporte começa em novo horário, meio-dia e 45. Eu estarei aqui esperando por você para a gente falar do melhor do esporte sergipano. Então não esquece, tá? Segunda-feira é meio-dia e 45 e Olimpíadas é aqui na Record. Fui! 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 Fui!